A partir de hoje, nós estamos celebrando aqui, sepultando os restos mortais deles, mas que nós não esquecemos deles e que nós seguimos em exemplo dele, que sempre nos ajudou, não só a nós aqui da comunidade de quilômetros 60, mas sempre a todas as comunidades da Chapada do Apurim e a quem ele pôde socorrer, porque ele era um ser que veio aqui na terra, que ele para fazer o bem, ele não olhava para quem, embora que o cara tenha feito o mal a ele, mas ele esquecia, e ele só procurava fazer o bem. Voltando aquilo que eu iniciei, nós que estamos aqui na terra, nós não representamos nada, cara, nós somos um bolão de barro que estamos aqui em cima da terra. O que nós fazemos aqui é o que representa o que nós somos, que é fazer o bem sem olhar a quem.